A Mi Band 6 tem muitas funções e neste vídeo eu vou começar a saga de desvendar todas as funções que tem dentro dela, então confere o vídeo até o final, esta é a parte 1 e você vai conhecer diversas funções que temos dentro da Mi Band 6. Então bora lá! Quando você comprar a sua Mi Band 6, a primeira função que você vai ter que fazer é conectar a Mi Band com o celular. Para isso você vai precisar do aplicativo Mi Fit, que eu vou entrar agora aqui e olha só, o meu está vendo tudo azulzinho porque não está conectado ainda. Aqui eu tenho minha conta conectada, é claro, porque eu já utilizei algumas vezes, mas aqui não está conectado, veja que está até com algumas mensagens aparecendo aqui para mim. Eu vou aqui só apertar tudo entendido, porque eu vou aqui mostrar tudo para você, tudo passo a passo, né? Mas a primeira coisa que ele vai começar a pedir para você é alguns tipos de permissões, uma delas é de local como essa, eu vou aqui deixar durante o uso do aplicativo, ele vai pedir aqui também atividade física, vou permitir também, vou permitir acesso a pasta de fotos, imagens, enfim. E aqui ó, quando eu faço tudo isso, ele também vem me informando, mudar o acesso que o Mi Fit tem a localização, manter enquanto estiver utilizando o aplicativo ou permitir o acesso nas configurações. Quando eu clicar aqui, no caso do meu Samsung Galaxy A32, que se caso você também quiser saber mais a respeito dele, já trouxe vídeo aqui no canal, você clica agora aqui e pronto, ó, deixou tudo certo, já está ligado. Porém, eles não estão conectados, tá? É porque eu acabei de logar na minha conta. Se você tiver uma conta nova, ele vai também pedir as mesmas coisas se você não tem ainda nenhuma Mi Band. Mi Band, beleza. Fiz isso, Eliseu, mas como é que eu conecto, então, a minha Mi Band com o meu celular? Para isso, é muito fácil. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar estar com o seu Bluetooth ligado, porque a Mi Band e o celular, eles ficam em conectividade através do Bluetooth. Então, Bluetooth ligado, agora você clica aqui embaixo, na parte de perfil, você depois que clica em perfil, você vem aqui em adicionar dispositivo. Aqui o meu já está aparecendo, porque eu já conectei alguma outra vez com esta conta. Então, eu vou vir aqui em adicionar dispositivo, como fosse a minha primeira vez. Então, você vai clicar em pulseira e aceitar. Agora ele vai começar o emparelhamento, ou seja, ele vai começar a procurar a pulseira próxima. Eu tenho que deixar ela numa distância próxima, para assim ele conseguir encontrar ela. Ó, não deixou, não aceitou, não encontrou, vou tentar novamente. Às vezes, isso pode acabar acontecendo mesmo, é normal. Mas ela vai ligar, claro que você tem que estar com a internet também, hein, galera? Tem que estar com a internet ligada para as duas poderem realmente conectarem. Ó, aqui agora aceitou, veja o que está falando, ó, que é para emparelhar com o celular. Está em inglês no momento, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar a função para mudar isso. E você clica aqui na Mi Band, nesse certo, nesse símbolo de certo. Você vai clicar, clicou, ele vai emparelhar agora a Mi Band com o celular. Fez isso, ó, está começando a carregar, está carregando, carregou, beleza, tudo feito. Agora está dizendo aqui, ó, como eu já emparelhei, já coloquei em outros dispositivos, ele vai falar, é um novo dispositivo esse aqui, não é? Aí você coloca sim, você coloca não, não importa, vai dar tudo certo, eu vou colocar só em ativar, que vai dar tudo certinho aqui. É, ele está só falando que vai ser parado, né, o que eu utilizei antes, então é bom você saber disso, vou colocar ok, pronto. Agora só vai aqui ativar as duas, rapidinho vai carregar e tudo certo. Vai entrar dentro da Mi Band 6. Beleza, tudo conectado, ele vem aqui agora trazendo as informações gerais aqui da Mi Band 6, você não tem tanta necessidade de ler, porque você vai começar a aprender tudo comigo agora. Beleza, Eliseu, agora está conectada, o que eu posso fazer? A sua, ela vai vir um pouco diferente aqui da minha, tá bem? Por quê? Porque a minha aqui, como eu já fiz outras vezes, ela já está bem conectada, já está tudo organizado como eu deixei anteriormente. Então vai estar em inglês, por exemplo, aqui a sua Mi Band. Se você percebeu, mas antes estava em inglês e agora já vai estar em português. E como é que eu coloco em português, Eliseu? Essa é a primeira função que eu quero aqui te mostrar, que é quando você clica aqui no seu aplicativo em perfil. Depois que você clica em perfil, você vem na sua pulseira, na sua Mi Band, que está aqui ativada, conectada no seu celular. E depois, por último, você vem em configurações da pulseira. Quando você clica aqui, vai ter a opção idioma. É uma opção nova, não tem tanto tempo que saiu. Assim que a Mi Band 6 saiu, ela ainda estava com o formato em inglês, não tinha para o português, mas agora tem o português Brasil bem aqui, que você consegue deixar também português de Portugal, caso queira, né? Mas aqui que temos o português de Brasil, assim você já consegue deixar essa funcionalidade funcionando dentro da sua Mi Band. Aí ela vai começar a ficar com as letras, com o seu idioma todo em português aqui dentro. Agora, continuando em questão de estética, de como você consegue ver a Mi Band, você também consegue mudar este formato que está vendo aqui com esse relógio, com esses ícones, com esses símbolos aparecendo. Você também consegue trocar para outros formatos que sejam mais do seu gosto. Para isso, você precisa utilizar o seu celular também. E você aqui dentro, deixa eu voltar tudo para mostrar para você o que você tem que fazer. Você clica em perfil, depois de perfil você vem aqui na pulseira Mi Band 6 e depois em loja. Aqui em loja você vai ter diferentes formatos para você deixar a sua parte inicial de horário e as outras informações que a Mi Band vem trazendo. Então tem bastante coisa que você consegue utilizar e deixar aqui dentro. Por exemplo, eu vou aqui escolher uma aleatória, vou colocar, por exemplo, clicar nessa daqui e vou aqui, ó, sincronizar com o relógio. Quando eu clico aqui, ela vai começar uma conexão entre a pulseira e o celular, enviando essa informação para dentro da Mi Band. Você consegue ver que está aqui com a informação de sincronizando. Então está carregando. Do aplicativo para a Mi Band. Depois de carregar, eu vou poder utilizar esta função aqui dentro da Mi Band 6. Olha só, agora está carregado. Olha só como é que ficou. Você consegue ver que agora está com um novo design. E isso não é tudo. Você pode também, além de ter colocado essa, Ah, Elisão, mas eu gostava mais da outra. Você pode vir aqui dentro do aplicativo na área de gestor. Aqui fica salvo tudo o que você já selecionou para colocar na sua Mi Band 6. E também utilizar a antiga que você tinha de início ou colocar outras novas que você acabou deixando salvo aqui dentro. Então é uma funcionalidade bem legal e você consegue personalizar, sim, a sua parte inicial da sua Mi Band 6 e as informações que ela traz aqui dentro. Agora uma outra informação bem legal que você consegue fazer aqui dentro da sua Mi Band 6 também e disso você não precisa ir do seu celular, é dentro da Mi Band 6 mesmo, é você conseguir aumentar o brilho da tela aqui da Mi Band. Para isso, você precisa entrar na área de configurações na pulseira. Depois que você clica aqui, você vê que tem aqui a área escrito brilho. Você clica em brilho e aqui você consegue colocar a quantidade de brilho que você quer deixar a sua Mi Band. É claro que ao meu ver você não deve deixar tão baixo porque vai ficar ruim de ver, mas também acho que você não tem necessidade de deixar no máximo porque você assim acaba gastando muito mais bateria do que necessita. Vou deixar aqui mais ou menos essa função e vou voltar. também como é que eu faço, Eliseu? Para mexer aqui direito, estou vendo você fazer, mas você nem me explicou como é que faz. Calma, vou te mostrar então agora. Olha só. Aqui funciona assim. Você coloca para cima ou para baixo e você vai ver as funções que tem dentro da Mi Band 6. E para você voltar, por exemplo, você está dentro de uma função, você consegue voltar a parte anterior colocando da esquerda para a direita. Quando eu faço isso, eu volto para a parte inicial. Muito legal, né? Mais uma vez para você ver, se eu coloco da esquerda para a direita, eu vou voltando para as partes anteriores. Mas quando eu estou aqui na parte inicial, eu tenho algumas outras informações que eu vou colocando para a direita que ele vai me dando e eu consigo até aumentar estas informações que vai dando aqui para mim e eu já mostro para você já já. Mas antes de te mostrar, é claro, vem aqui fazer parte da família compra aprovada. Aqui eu sempre trago conteúdo interessante, tecnologia, opções de compra para você, dicas, truques, funções, tudo para ajudar a você ter uma melhor experiência com os seus produtos eletrônicos. Então, vem aqui fazer parte da família compra aprovada e também deixa aí o seu like, porque esses conteúdos dão trabalho e o seu like ajuda, me motiva a sempre trazer novos conteúdos, tá bem? Mas então, agora eu vou mostrar aqui para você como é que você faz para mudar, para deixar mais informações aqui fáceis para você entrar. Para isso, é muito simples, é muito fácil, mas você precisa do seu celular junto com você também. Então, vamos lá, vamos para o início de tudo para você aprender aqui do zero. Olha só, acabei até voltando demais, né? Então, você vem aqui em perfil novamente e você consegue fazer isso entrando depois de perfil na pulseira novamente. Você vem nesta opção de configuração da pulseira bem aqui e aqui dentro, você clica na opção definições de exibição. Bem aqui, você clica aqui. Quando você clica aqui, olha só, abre N coisas para você ver. E agora eu vou explicar para você o que é que isso faz. Olha só, está vendo que está aparecendo até uma informação aqui para mim? Não é possível aceder as notificações. Por quê? Porque eu tenho que habilitar isso em meu celular. Você vai ter que fazer o mesmo no seu celular também. É só clicar aqui que ele já deixa a opção sempre fácil, bem simples para você conseguir fazer. Permitir que o Mi Fit aceda as notificações, sim. Então, agora eu vou entrar aqui. Olha só, ele já entrou direto a acessar notificações, bem aqui no caso do meu celular. E eu vou aqui habilitar ao Mi Fit poder fazer isso. Fiz isso? Fiz, maravilha. Então, agora eu voltei e olha só, agora eu tenho aqui acesso a poder mexer aqui bonitinho adentro das exibições que tem dentro da Mi Band 6. Então, olha só, olha como é que está agora. Está o ecrã do celular, ou seja, essa parte aqui de exibição inicial que está dessa maneira aqui. E depois, se eu colocar aqui para cima, de baixo para cima, você vê que vem o status, que é o estado. Depois o pai, e assim vem as outras informações. A frequência cardíaca, aqui a parte de oxigênio de sangue. E eu consigo mudar como é que fica essas informações aqui, a ordem dessas informações. E como é que eu faço isso, Eliseu? É muito simples. Você clica aqui na parte onde tem essas três linhas. Quando você segura aqui, você consegue, olha só, arrastar para onde você quer deixar uma funcionalidade. Aqui eu estou com frequência cardíaca, agora eu vou colocar ela na frente de tudo. Colocar ela na frente de tudo é só isso, Eliseu? Não, você clica aqui em salvar. Depois que você fez isso, quando você voltar aqui na sua Mi Band, e agora eu corro lá aqui para baixo, está vendo? O status agora está embaixo, a frequência está em cima. Eu mudei a exibição. E não é só isso que você consegue fazer. Olha só. Está vendo aqui nessa parte de baixo? Aqui essa parte de baixo é a mesma que temos nesse botãozinho aqui, o botão mais. Quando eu clico aqui no botão mais, eu tenho algumas funcionalidades que está mostrando exatamente aqui. E eu posso retirar ou colocar outras da mesma maneira. Eu pego aqui, enrolo e coloco dentro da parte de mais. Eu não vou fazer isso, mas você consegue fazer isso também. E também retirar. Para tirar alguma função, é só você vir aqui e clicar nesse menuzinho que vai remover essa funcionalidade aqui dentro desta ordem de informações, de funcionalidades dentro da Mi Band. Eu lhe mostrei com o aplicativo no celular como você consegue mudar essa parte inicial, deixar essa parte personalizada, mas as partes que já foram salvas aqui dentro do celular, dentro do aplicativo, podem ser mudadas diretamente aqui dentro da Mi Band 6. Para você conseguir fazer isso, é só você entrar aqui na área de configurações, e depois de configurações, você clica aqui em visor. Aqui dentro de visor, olha só, está vendo? Já temos aqui algumas aqui dentro. Por quê? Porque são algumas que já estão salvas aqui dentro do seu aplicativo, e com isso você já consegue selecionar dentro da sua própria Mi Band 6. Vou colocar essa daqui, depois que eu selecionei ela, eu vou clicar em cima dela, que olha só, agora temos aqui uma nova formato, uma personalização, que era a personalização inicial, que já estava aqui dentro da Mi Band 6. Agora imagina a situação que você não sabe onde está a sua Mi Band, tem uma forma de você conseguir encontrá-la com o seu celular. Olha só, é muito legal, e é muito fácil de você conseguir fazer isso. Você vem aqui no seu celular e clica em perfil, depois disso, você vem na pulseira novamente, aqui dentro da pulseira, você vem em encontrar pulseira, tem essa função bem aqui. Você clica nela, que olha só, é um pouco um barulho bem baixinho, mas quando eu clico, a pulseira dá uma tremida. É uma tremida bem baixa, eu confesso que ela é baixa, então com isso, vai ser até um pouquinho mais difícil de encontrar, porque embora vá tremer, vou colocar aqui em cima da mesa, vou apertar, ela vai tremer, mas é muito pouco, acho que talvez não está dando nem para você ouvir, aqui com o microfone, mas é uma forma de ajudar você a saber onde ela está, você até fica aqui clicando e ouvindo cada barulhinho para ver se encontra ela. Já tem um outro caso também muito legal, que você pode encontrar o seu celular através da Mi Band, aqui o caso é o contrário, você utiliza a Mi Band para achar o seu celular. Para isso, você conseguir fazer isso, também é bem simples, já tem uma funçãozinha aqui dentro, você vem aqui na opção de mais, dentro aqui de mais, vai ter escrito, encontrar telefone, está vendo aqui, essa opçãozinha que está aparecendo, a letra passando, encontrar telefone, quando você clicar aqui nela, olha só, vai vir um alarme dentro do celular, olha só, está ouvindo o barulho? Isso é para ajudar a você conseguir encontrar o celular. Encontrou o celular, você clica aqui de novo, que o barulho vai parar e assim você pegou o seu celular e assim o celular não está mais perdido. Muito legal as funções, então fica ligado aqui no canal, que eu vou trazer muitas outras para nós desvendarmos todas as funções que temos dentro da Mi Band 6. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.